E aí foi meu vídeo, um dos vídeos mais esperados que eu tinha para gravar era falando do desempenho dessa maquininha Vamos lá É galera, é isso aí, começando, hoje eu acordei cedo Vou aí agradecer a todos, todos que aconteceu no ano 2021, 2020 E vamos entrar com o 2021 com força Essa foi minha máquina que eu comprei nos últimos dias do ano 2021 Espero que ela me traga muita montagem e muita rapidez dos meus trabalhos Então vamos falar um pouco dela Rapidão É isso aí galera, vamos lá É essa maquininha leve Como a Maquita é uma marca muito famosa Então ela tem suas vantagens e suas desvantagens O preçozinho dela eu acho caro R$500,00, R$600,00 você vai encontrar uma maquininha dessa aqui Eu acho um pouco absurdamente caro Parece uma maquininha pequena que só vem com uma bateria e o carregador R$600,00 era o preço mínimo de um kit completo Então aqui é uma maquina top de linha, maquina já profissional Então tem isso Ela tem duas velocidades Uma e duas Uma e duas Assim ela roda mais rápido Tem o potência dela mais rápido E assim ela é mais lenta Cara, você fura a parede, você fura ferro, madeira, parafuso Você parafusar as coisas Então ela Cara, ela é uma maquina Usei você com a maquina top Usei ela por Esse final de semana aí Para os últimos dias do ano Então Tive como fazer um teste nela Básico né A bateria tem uma durabilidade legal Dá para um trabalho de quase um dia inteiro com uma bateria só Dá para trabalhar 12 horas por dia com uma bateria dessa Eu consegui como eu trabalho montando móveis Só É só para tudo Tem uma luzinha aqui na frente Como vocês estão vendo Ela acende Você aperta, ela acende E passa um tempo acesa Eu tinha um que acendia e não passava o tempo acesa Então vocês viram Acendeu Ela vai ficar assim acesa por um tempinho Depois desliga Aqui ela tem regulador de toque De 1 a 20 Podia ter um toque Podia ser mais Um toque mais firme E tem um toque menor Mais sensível Tá Tem mais sensível Porque tem umas madeiras que você usa parafuso Ele Madeira que é muito sensível para móveis Então precisava de uma máquina com um toque mais sensível Nessa parte Na parte de fura a parede não fiz nenhum teste ainda Mas tudo que eu assisti Em alguns canais Antes de comprar eu faço uma pesquisa básica É um canal confiável E é recomendado Recomendo sim a máquina Superou a minha expectativa Vou falar para vocês que Só não gosto do preço Claro Tem máquinas melhores Tem máquinas melhores Por que com esse preço Você vai ser assim Olhando de cabeça Não Tem máquinas inferiores Tem outras máquinas que você vai pagar um pouco mais Se pagar aí uns 600 700 Você já vem com duas baterias Como essa bateria aqui é uma de 12 12V 12W Com 1.5A Ela não é uma bateria tão robusta Você consegue pôr nela A bateria de 18A Até de 20A De 20V Com um pouco mais de amperagem Vou comprar uma bateria maior Que se descarrega você trampando Ela carrega rápido No máximo uma hora ela está carregada Mas vai atrapalhar um pouco o serviço Vem com Um carregador Esse carregador aqui é bem legal Um carregador inteligente Ele tem aqui Várias luzinhas aqui Não sei se Tem sim Todas aqui Se não me engano Acende Mas enquanto eu estou utilizando Eles não acenderam Só isso aqui Quando você põe para carregar Fica vermelho Uma vermelha E quando elas estão carregadas Fica Verde Ela é bivote 11020 Tem aqui atrás O que pode você prender na parede Vai lá na parede E prende Se você quiser Deixa ela na parede Quem tem macinaria Não precisa levar Para o bom Para o trabalho Como eu preciso Então não tem para que eu pôr na parede Né Ele está carregando ele para as montagens E isso aí Espero que tenha gostado da máquina Uma máquina bem legal Me surpreendeu Tem uma marca inferior a essa Ela me ajudou bastante Trabalhei muito, muito com ela Eu ia comprar De uma marca Eu ia comprar da Bosch Como eu uso uma da Bosch Que eu tenho no colega E é isso aí galera Espero que tenham gostado desse vídeo Falei um pouco da máquina Não entendo muito bem sobre máquina O meu negócio é usar Entendeu? Não faço pesquisa sobre elas Mas se você quiser saber um pouco mais Bem detalhado Entra no Youtube E pesquisa lá Sobre essas máquinas Vai ter vários canais Tem um canal lá Que eu esqueci o nome agora Eu acho que eu vou deixar No link embaixo Um vídeo sobre ele Que o cara fala muito bem De todo tipo de máquina Muito bem não né Fala bem Fala dele Fala um vídeo Utilizando todas as máquinas E eu estou aqui Empreendo 2021 Tomando meu cafezinho E gravando um pouco Assistindo o desenho E é isso aí Não esquece aquele joinha Compartilhar Comentar E é nóis E aí família Falei um pouco da máquina Me enrolei um pouquinho Mais Abaixo tem um link Aí do rapaz Que Existe o canal Que ele só Faz Vídeos Testando essas máquinas Ele recebe vários tipos de máquina Compras máquinas Faz um review completo Todo tipo de teste Furando parede Botando parafusos Vários tipos de parafusos Milímetros Bem grande Bem interessante O canal dele Entra lá Dá uma olhada lá E Vê lá Que tipo de marca Você quer Se tiver alguma marca específica Deixe no comentário Que ele procura Que ele procura a máquina Compra E faz o review Se tiver muito pedido Dessa máquina Beleza Não esquece Deixe joinha Comente Compartilha E é nóis Fui Vídeo 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 Vídeo